Música Escolhidos os pastores para a janela 1040 Conheça o projeto Operação Chuva Global Portal da Educação Adventista celebra 2011 E na entrevista de hoje conheça os benefícios de se praticar a guarda do sábado Tudo isso agora no SNTV Música A partir do segundo trimestre de 2012, quatro pastores e suas famílias irão partir para uma missão diferenciada Num território chamado de janela 1040, a região do mundo com a menor presença de cristãos Samir Costa vai para o Chipre, Tomás de Jesus vai servir no Iêmen Cairo, a grande cidade do Cairo vai ser recebida por Mattson Santana E Jovão Monteiro segue para o Sudão Esses convites foram feitos pela Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul Para servir a missão em países onde vai se estabelecer um novo tipo de relacionamento com pessoas de outras religiões Realmente, Márcia, essa é uma grande iniciativa Talvez uma das maiores iniciativas da Igreja Adventista Sul-Americana no ano De enviar esses missionários para a janela 1040 Que é um plano mundial de evangelização Muito importante e muito interessante Que Deus abençoe essas famílias, né? Realmente a Igreja na América do Sul se envolvendo com o evangelismo mundial Agora falando de educação, o portal da educação adventista Que é o educaçãoadventista.org.br Encerra 2011 comemorando várias conquistas Como o lançamento de novos serviços A participação de usuários no compartilhamento dos conteúdos nas redes sociais E a colaboração de professores na produção de materiais curriculares e extracurriculares O portal tem feito a diferença nas unidades da rede onde tem sido utilizado Como é o caso do Colégio Adventista de Limeira em São Paulo Onde no segundo semestre deste ano Os alunos começaram a utilizar os 31 netbooks O laboratório de informática tornou-se portátil Permitindo aulas mais dinâmicas e tecnológicas A pré-temporada do projeto Missão Caleb da região sul-riograndense Começou a todo vapor e bons resultados começam a surgir No último domingo, Bruno foi batizado durante um congresso jovem Realizado na cidade de Guaíba O jovem foi atraído para a Igreja Adventista Por influência da equipe de rapazes e moças Que integrarão um dos grupos do projeto Missão Caleb 2012 Imagine milhões de pessoas em todo o mundo orando juntas Pelo derramamento do Espírito Santo Esse é o objetivo de uma campanha de oração lançada pela Igreja Adventista em todo o mundo Que em 10 dias de 4 a 13 de janeiro de 2012 Reunirá pessoas de vários países para orarem juntas Para saber mais, acesse o site reavivamentareforma.com E curta a página facebook.com Igreja Adventista do Sétimo Dia O jovem Sivaldo Paulo Barbosa, de 26 anos Mora na zona leste de São Paulo Assistiu ao programa Grande Esperança pelo site esperança.com.br E atendeu ao apelo do pastor Luiz Gonçalves para ser batizado Sivaldo, que foi guitarrista de bandas de forró E se apresentava em diversas casas noturnas em São Paulo Hoje é frequentador ácido de um pequeno grupo no Parque dos Bancários Hoje no quarto e último programa especial sobre o sábado O doutor em teologia Alberto Tim fala sobre os aspectos práticos do sábado na vida dos cristãos Pastor, nos programas anteriores a gente abordou vários aspectos do sábado Mas em especial o sábado bíblico, como é que ele foi guardado nos tempos bíblicos Como é que ele surgiu Mas agora uma pergunta que não quer calar Como é que o sábado tem valor hoje, para os cristãos hoje? Qual o significado? Eu creio que o texto de Gênesis 2, verso 2 e 3 Onde diz que Deus descansou Abençoou E santificou Um segmento de tempo Ou seja, o sétimo dia Também chamado de sábado Esse tempo Ele é universal Nós herdamos a semana De sete dias E com ela o sábado Quer nós queiramos ou não O sábado chega para cada um de nós Sem qualquer discriminação Agora o texto ao dizer que Deus abençoou Ele transformou o sábado em um canal de bênçãos Então ele não é um mero feriado Eu posso descansar em outro dia, não trabalhar Mas o sábado é muito mais do que cessar o trabalho Significa cessar os meus interesses O meu trabalho E descansar em Deus Isso tem um significado completamente diferente Assim como Deus descansou no final da semana da criação Cristo descansou também de sua obra redentora No sétimo dia da semana da paixão E no primeiro dia da semana Ele ressuscitou E reiniciou suas atividades normais Então o sábado não é um dia de inatividade Mas no mundo tecnológico e cibernético No qual nós vivemos hoje Onde nós não temos tempo para nada Das nossas prioridades espirituais Temos tempo para tudo Menos para as prioridades espirituais Nós temos que cessar nossas atividades E descansar em Deus E aí entra em cena aquela promessa maravilhosa De Isaías 58 Verso 13 Se desviardes o pé de profanar o sábado E de cuidar dos teus próprios interesses No meu santo dia Se chamardes o sábado deleitoso e santo dia Do Senhor digno de honra E honrares não seguindo os teus caminhos Não pretendendo fazer a tua própria vontade Nem falando palavras vãs E o verso 14 acrescenta Então te deleitarás no Senhor O sábado tem um significado muito grande E muitos livros têm sido escritos hoje Sobre a necessidade De pararmos nossas atividades E descansarmos em Deus Pastor Tim Finalmente que benefícios o sábado Traz para os cristãos Que o guardam dentro do conceito de graça hoje? Em primeiro lugar Teríamos que qualificar essa questão de sábado e graça E a sua pergunta foi muito bem formulada por uma razão Os judeus no período intertestamentário Ou seja, depois que terminou de ser escrito o Antigo Testamento E começou o Novo Transformaram o sábado numa instituição legalista Por exemplo Uma mulher não podia olhar no espelho Ao sábado Porque poderia ser tentada a ver um cabelo branco E arrancá-lo Que seria trabalho O indivíduo não podia bocejar no sábado Porque podia estar irrigando uma grama E tinha uma série de coisas que não fazem sentido Mas veja o seguinte Bíblicamente o sábado não da tradição judaica Mas o sábado bíblico É uma instituição É um símbolo da graça divina O texto que nós lemos anteriormente Ali diz aí a 58 verso 13 Fala de não cuidar dos meus próprios interesses O mandamento do sábado diz que não devemos trabalhar No sábado Não no sentido de ajudar outras pessoas Mas para o nosso próprio benefício Nesse sentido O sábado significa cessar minhas atividades Meus interesses E confiar na graça de Deus Quando Adão Criado no sexto dia da semana da criação Vivenciou o seu primeiro sábado Ele não tinha o que oferecer a Deus Ele não havia feito nada praticamente A única coisa que ele podia fazer Era olhar para trás Adão e Eva E ver o que Deus havia feito Então o sábado tem esse propósito Ele surge arbitrariamente na nossa vida Dizendo Nós não As suas atividades podem ser boas Mas o seu foco está no Criador Alguns incorrem naquilo que se chama Pã Sabatismo Não Mas todos os dias da semana São dias do Senhor Isso não faz sentido Nós temos que trabalhar Para o nosso sustento Mas há um dia especial Para o encontro com o Criador No qual nós dependemos Dele Agora Em primeiro lugar O sábado é um dia especial De comunhão com Deus E nesse sentido Nós encontramos O verdadeiro foco De nossa vida espiritual É o dia No qual nós cessamos Nossas atividades físicas Então até Para o lado físico Do nosso corpo Ele é benéfico Imagine se nós Vivêssemos esse ritmo Frenético Sempre Sem parar Não haveria como sobreviver Mas o sábado Também é o dia No qual nós dedicamos Tempo a outros A família Aos amigos Em outras palavras É um dia agradável De convívio Sócio espiritual Com aqueles Que nos são caros E que durante a semana Nós normalmente Nem temos muito tempo Para eles Eu creio que Se nós redescobrirmos O sábado Será a maior bênção Para nós Que vivemos Nesse frenético Século XXI Muito obrigado Pastor E esperamos Que essa série De entrevistas Possa ajudar As pessoas A terem entendimento Mais completo E mais abrangente A respeito Do sábado bíblico Obrigado por participar Com vocês Nós é que agradecemos O SNTV Desta semana Fica por aqui Mas fique por dentro Das notícias Da Igreja Adventista Através do portal Adventista.org Siga-nos também No Twitter Arroba ISD E curta a nossa página No facebook.com Barra agência ASN Um grande abraço E um Feliz Natal Para você Feliz Natal A todos Que Deus abençoe A todos A todos Que Deus abençoe